Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar, me emaranhar por ter-se seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo Me deixe te trazer um dengo pra nunca funerar e fazer os meus apelos Me deixe te trazer um dengo pra nunca funerar e fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água venta desse olhar divino Que bom é ser fotografado mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de pó e lá da boemia Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e é envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Não, eis amor, eis amor Gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não, eis amor, eis amor Como um louco eu até sorri Mas no fundo só Eu sei das angústias que senti Eis amor Fala pessoal, tudo bom? Convidando vocês aqui pra conhecer o estúdio Lacalle Que é uma gravadora viajante com quem eu gravei esse vídeo Dá uma olhada no canal deles, tem mais vídeo meu Tem mais vídeo de uma galera muito boa E é isso aí, vamos lá